Já tá começando? Já começou. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a minha convidada ilustre, Maria Fernanda Prats, Fefeca Prats, que também tem um canal no YouTube. Hoje nós temos o desafio da mãe e filha, quer dizer, da filha da mãe. Não sei se foi boa essa frase. Não, não, não. Na verdade é da filha para a mamãe. Pra ver se eu aprendo a fazer essa coisa que eu adoro quando ela faz em casa. Antes de tudo, fala pra ele. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e no canal da mamãe, né? Aperta o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Hoje pra gente poder fazer slime, a gente vai precisar de cola. Vai ser dois tipos de cola. Ou se você quiser fazer slime transparente, você pode usar cola EVA de isopor. Aí vamos usar cola branca. Eu aprendi isso com uma prima minha, que é a Manu. Ela me ensinou que se você botar neve mágica, fazer ele ficar bem nice, fazer ele ficar bom. Estou entendendo tudo. O que é isso aí? Você pode usar água boricada, mas como a gente está aqui profissional, né? A gente vai usar borax, gente. Você entendeu, né, Cí? Eu entendo tudo. A gente vai precisar de espuma de barbear. Aí pra gente colorir slime, vai precisar de corante. Aí tem o corante azul, rosa, verde. Aí tem essência de uva e essência de baunilha. Isso aqui, que é muito fácil de tirar do tapete da casa. Isso é bem fácil de tirar do tapete. E pra gente poder deixar o slime tipo fluffy, glossy, butter, aí a gente pode botar massinha, né? Tá. Vamos começar, então. A gente vai fazer qual? Eu vou ter que fazer, né? Será que eu vim com a roupa adequada? Você quer fazer o slime fluffy, o butter, eu acho que assim, como eu nunca fiz, eu acho que eu tinha que aprender o básico, o mais fácil. O fluffy. Pera licença, só pra não sujar, gente, a roupa. Entendeu, Brasil? Gente, como sai devagar, vou abrir isso aqui. Mas cuidado com a... Tá? Ah, mãe. E aí não vai deixar cola pra mim? Ué, mãe. Tem mais cola aqui, é isso? É, mas hoje a gente só vai usar uma, né? Mas essa aí você tá acabando com tudo. É pro meu não ficar bom, não é igual a você. Não, mãe. Acabou. Tem mais nada. Tem sim, ó. Tem muito ainda. Então, tô vendo que ela é econômica, mas pelo menos você tá dando com o meu dinheiro. Não deixa no vídeo isso aí, não. Não, vou tirar do vídeo. Agora a gente vai botar a nossa misturinha mágica, gente, que vai precisar de água. Essa aqui mais ou menos é a quantidade certa, gente. Então vamos botar um pouquinho de borax. Eu, gente, nunca usei borax. E esse borax? Nunca usou borax. Não pode ser muito, gente. Borax pode ser, pode deixar, tipo, em loja de material de construção, se eu não me engano. Ela frequenta muitas lojas de material de construção. What? É uma profissional do slime. Tá, gente, tá bom. Tá bom? Agora deixa eu botar... Deixa eu fazer uma coisa. Agora eu tenho que usar o... Mas aí eu posso botar água direto aqui? Pode. Não pode virar assim? Não, é muito, cara. Ah, é muito, cara. Primeiro vamos misturar, gente. Vamos misturar isso aqui. Ó, gente, já tá começando a dar livre, não tá? Disneyland! Calma, vamos botar mais. O que que é o borax? Também não tô entendendo. Vou mudar o Google. Tô bem curiosa e um pouco preocupada. Nunca usou borax. De boa, né? O botox seja o borax. O botox. O botox? Sim, o borax. Não. Eu gostaria da cor rosa, pink. Posso? Pode. Muito obrigada. Mas do meu, eu não vou colorei. Vai ser surpresa. Esse slime, gente, ele vai ficar branco e no final do vídeo, quando ele estiver pronto, eu vou separar ele três, eu vou pintar ele de rosa, verde e azul. E aí ele vai ficar um unicórnio. Ai, gente. Ficou um rosa... Um rosa choque. Um rosa nos 90. Você quer botar a essência de uva ou a essência de baunilha? Essência de uva. O meu tá meio, ó... Tá meio... Calma. Ah, e aí? O que é isso que ela botou no dela só? É, o que foi isso que você pegou a imagem da minha? Esse é um ativador, gente, que eu fiz aqui. Eu botei bicarbonato de sódio, Ariel, água e essência. É pra usar me dar liga. Dá liga. Tudo dá liga. E agora, gente, vamos botar a espuma de barbear. Pra não causar acidente. Tá bom. Né? Aí mistura. Mistura? Ai, meu já dá pra pegar na mão. Mas o meu não tá dando nada. Calma, deixa... O meu só tá uma espuma com uma meleca no meio. Amor, o que se eu não deu certo? Tá vendo? Não é a Poca Cola que você botou? Que ruim, mãe. Vamos fazer outro slime pra minha mãe, gente? Tô bem frustrada. Ai, meu deu muito certo. Olha o meu. Não posso botar mais cola? Precisa juntar cola? Não dá? Pode, mas você vai tacar esse slime fora e aí vai fazer outro slime. Não, não posso. Vai sim. Não, vou botar só um pouquinho mais de cola aqui. Mãe, não vai adiantar nada, tá? E eu acho que é aquele negócio ali. O meu deu certo. Já acabou? Já. É só isso? É. Que fácil. Só o meu que não deu certo porque eu acho que eu fiz alguma coisa. Deixa eu botar mais isso aqui, gente. Não, isso aí... Isso aí vai... Deixa... Deixa... Ai, que cheirinho bom, amor. Vou botar a massinha branca pra ele poder ficar super hiper. Ai, gente, que boa essa massinha. Parece até um slime. Pronto, misturei. Branca porque a minha slime tá sem cor, né? Vou botar uma cor nela. Ai, que delícia. Nossa, mas é uma obra de arte. É maravilhoso. Mãe, quer glitter? Eu queria um pouco de glitter. Ai, mistura assim mesmo. Não tá minha mãe. Que bem, tá maravilhoso. Olha, gente. Ó. Ele tá muito... Ai, esse é bom de filmar, ó. Ai, isso tá bonito, né, mãe? Vamos fazer assim. Vou separar. Vamos botar o azul. Vai ficar bem azul, hein? Azul, unicórnio. Ai, gente. É uma prática muito boa pra gente fazer em casa. Quando você tem tapete, é ótimo. Olha, gente, como ficou lindo. Ai, ficou azul. Ficou lindo. Ficou mesmo. Muito unicórnio. Ô, mãe, você quer o seu slime? Rosa ou roxo? Roxo. Roxo, roxo. Aê. Mistura. Essa tinta sai da mão, filha? Sai. Quanto mais você vai lavando, mais vai saindo, sabe? Em três dias. Agora eu vou botar... Dá pra sair, né? Vai pro hospital, eles lá fazem uma... Faz uma lavagem. Agora eu vou pegar o rosa. Ai, eu amo esse rosa. Ele é muito lindo. Ai, gente. Olha que rosa linda e azul lindo. Mas agora vamos pintar de verde? Meu roxo. É um galáxia. A minha mãe tem uma galáxia. Tem um negócio aí. Não é simples assim. Teve uma arte, gente. E aí, como é que faz depois? Mistura uns três, é isso? Calma. A gente tem que ir pra casa ver a novela do seu irmão, tá? Vamos misturar. Fazer assim. Mistura o meu também. Olha como ficou lindo o meu. Boa. Fui aprovada. Vai ficar um super unicórnio isso daqui. Gente, olha isso. Ficou um super unicórnio. Olha que lindo. A minha participação foi o roxo. É, gente. Né? Eu adorei. Na verdade, essa mistura, Brasil, não acaba. Eu posso me despedir de vocês aqui, porque ela fica assim o tempo todo. Ai, gente, olha que lindo. Olha que lindo. E vai sendo sempre isso. Ai, tira essa foto pra mim, Siri. Faz uma cara. Então, com o nosso super slime unicórnio, a gente agradece a vocês a participação. Pede o quê? Deixe os seus comentários. Se inscreve no canal. E um beijão pra vocês. E se inscreve no canal da Fofega Prats também. E toca o sino e dá o like. E deixa o seu comentário. Se você já fez slime, deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? E um beijo pra vocês e slime. Um beijo pra vocês. Tchau, gente.